Salve, salve meus queridos, Thiago Santana por aqui, galera, vamos aí para o nosso décimo episódio da nossa série de Trens in World 5, hoje a gente vai fazer aí um trajeto com o nosso TGVzão da Massa, um dos três mais rápidos da Europa. No último episódio eu até ensinei a galera, fiz a introdução do TGV, aprendi junto, reaprendi, porque eu já tinha visto ele no Trens in World 4, aí a gente meio que revisou ali, e hoje a gente já vai fazer um trechinho aí de 30 minutos, vamos ver como é que a gente vai fazer esse trecho. E antes de começar, rapaziada, eu vou fazer um merchanzão aqui com o meu amigo Paruquinha, ele e a banda dele lançaram uma música recentemente, uma banda de rock aqui de Floripa, se vocês gostam de rock and roll, vocês vão curtir muito essa música, é uma música chicletão mesmo, bem boa, vou deixar aí para vocês ouvirem. A música está em todas as plataformas, é Spotify, Deezer, Apple Music, está em tudo lá. Quem gosta de rock and roll e puder dar essa força para o Kim, o Paruquinha é o parceiro do canal, ele é meu amigo, ele está sempre jogando com a gente, e puder ajudar, olha o refrãozão aí. Vem ser pressa, amor, para o nosso rolê, e vem ser pressa, amor, hoje é só eu e você. Fechou então, meus queridos, é isso. Voltamos então para o jogo. Bora para fazer aqui, olha, pelo que eu estou vendo vai ser na chuva, High Speed Rain. Dá uma pontuação boa aí. Agora a gente vai ter que colocar, o MaxDisc vai colocar em prática o que aprendeu, porque provavelmente não vai ensinar nada, né? Essa é a parte meio complicada aí do jogo. Hum, ué, cadê o cara falando? Será que travou? Não. Será que bugou? Era para o cara falar comigo ali? Ele meteu o welcome ali. Vamos sentar na nossa nave espacial. Ah, ele ainda está ensinando, menos mal. Aqui, né, já vamos fazendo um tutorial de novo. Aqui, a gente, é onde a gente, é, tira o trem, né, do serviço de retenção e assume o controle do trem. Tu dá um clique aqui, aí tu assume o controle do trem. Aqui é o master switch, que é nos outros trens lá que a gente fez o tutorial, é o master key, né, que chama. A gente liga, on, active. Aí, quando, depois que ele, ué, não vai dizer para ligar ali atrás? Ele já está energizado, então? Porque, geralmente, tem que ligar o auxiliar aqui, mano. Beleza. Ele está dizendo para ligar aqui. Selecionar a pantográfica para... Normal. Ela está abaixada. A gente vai levantar agora. Opa. Ó, levantou lá. Aí, ligar o circuit breaker, que é o... Meio que como se fosse uma caixinha de luz, eu acho, do trem. Depois que a gente faz isso, a gente rearma ele. A caixa. Agora a gente tem que... Cara, cadê o som, para aí. Estou achando estranho. Estou achando que bugou o... O áudio do nosso amigo falando, hein. É, o diálogo está assim. É porque bugou, mesmo. É para ter um cara falando aí. Aí, ele está dizendo para... A gente abrir a porta para os passageiros. É, a gente tem que abrir do lado esquerdo. Aí, é aqui, né. Isso acontece muito, rapaziada. Eles falam lá que... É, quando eles fazem esse tipo de... Eles exportam o jogo do 3.5 ou de 4 para importar no 3.5 ou do 3 para o 4, que rolou também. Diz que buga algumas coisas, né. Agora esperar os passageiros entrarem. Eu estou louco para saber. Eu tinha visto aqui o limpador, cara. Eu não vou ir com esse negócio na minha cara aí. Deixa eu ver aqui. Circuit Breaker. Eu lembro de ter visto o limpador, velho. Em algum lugar aqui. Aqui é a luz. Aqui é aqui. Aqui, achei. Tá. Agora, colocar o reverso para forward. E aí, a gente vai escolher para pilotagem no manual. Aqui tem os tipos de... Condução aqui. Tem acoplar e desacoplar. Aqui, a velocidade fica baixa. Manual. E tem speed control. É para a gente ir no manual. Ele está dizendo para eu seguir de acordo com o treino. Fechar as portas. Fechar a porta é no meio aqui. E aí, o que eu acho que vai acontecer agora, rapaziada? Tomara que ele me ajude com relação ao... Aquele lance do... Agora tem que botar o freio lá até o bar 5. Está subindo. Quando chegar no 5, a gente solta. Por que parou o nosso limpador aqui? Agora a gente tem que ir. Aplicar uma força para ir. O meu medo é na hora que a gente tiver que trocar a voltagem, rapaziada. Cara, eu lembro mal e porcamente como é que eu lembro. Mas eu tinha que mexer aqui. Deixa eu ver. Está em DC, né? Ele já está em DC. Bom, enfim. Tomara que dê certo, né? Se não der, né? Toma aí para errar, para acertar, né? Aquela coisa. Tem que segurar em 30KM aqui. EGVzão da massa. Já botei em OFF aqui para não passar os 30KM ali, que é o limite. Eu acho que como é o primeiro trajeto antes, depois do nosso tutorial, acho que eles ainda vão ensinar a mudar a voltagem lá. Mas acho que para a galera, eu deveria ter feito isso, né? É bom sempre ficar repetindo aquela parte da introdução até tu acertar bem ali a mecânica do treino, né? Ó, daqui a 6KM já está marcada ali Power Change Location, onde a gente vai ter que trocar a voltagem. Mudar para LGV, né? Eu acho que ele vai dizer na hora o que é, para qual voltagem que é para mudar, o que tem que fazer. A gente já está se aproximando ali do onde vai mudar a velocidade. Acelerando mais um pouquinho. Ó, já mudou para 60KM, então vamos acelerar mais um pouquinho. Eita, foi muito. E aí a gente já está chegando do 110, né? Então, já vou deixar, dá até para deixar aí, para ir forte aqui, porque já vai mudar ali na frente para 110, então, até chegar lá no 110 já, a gente não passa do 60, eu acho. Quero que faça assim. Ó, já aumentou para 110. Apertei errado. Eu tenho medo de ficar mudando muito a câmera, porque o jogo já crashou uma vez, fazendo isso. Assim, ó, 5.7. Vai ser naquele túnel de novo, né? Vamos ver como é que vai ser. A gente tem que desligar o Circuit Breaker. Mudar aqui o... Esse cara aqui, a gente vai mudar para LGV. Volta no Circuit Breaker, liga de novo. Ó o cara aqui, ó. Volta no Circuit Breaker, liga ele de novo, rearma. Aí vai aparecer aqui, ó. Já vai aparecer a velocidade aqui certinho. E aí pisa fundo. Só que eu acho que dessa vez, a gente vai mudar para aquele modo trem de alta velocidade lá. Só que a gente não vai parar naquela primeira estação igual na introdução, né? A gente vai passar. E agora o nosso percurso é de 30 minutos. Eu acho que a gente vai um pouquinho mais distante. Inclusive, eu acho que a gente realmente vai alcançar altas velocidades aí. Talvez seja a primeira vez que a gente vai passar aí do 200. Vamos ver. Vamos ver. A gente está chegando aí agora, 3.1 km. É, tudo indica que ele vai ensinar de novo. Isso é bom. Aí eu já posso revisar com vocês, mas é o que eu falei ali mesmo. Chegou lá. Desliga aqui. Circuit Breaker. Muda lá para LGV. Volta aqui para... Liga o Circuit Breaker de novo e rearma. E aí quando rearmar já... Já vai aparecer ali. A velocidade. Aqui na frente já. Vou deixar no coast. Vamos ver se ele vai explicar. Se ele não explicar, eu mesmo vou tentar fazer. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que ele não ensinou a não ir. Aqui desci a pantográfica. É a arma. Ai, caralho. Está balanceando muito, cara. Deu certo, rapazão. Consegui. Acelerei tudo. Cara, consegui. Então, ó. Eu tinha esquecido. Tem que baixar a pantográfica. É... Desliga o Circuit Breaker. Baixa a pantográfica. Coloca a RGV. Sobe a pantográfica. E rearma ali. Agora a gente já está aqui, ó. Limite de 300 km por hora. Agora a gente não vai precisar parar lá no... Naquele... Na estação ali. A gente vai passar reto. Então a gente vai passar voando ali. Então a outra vez eu tive que frear, né? Hoje a gente vai ter uma boa experiência aí. Eu acho que a gente vai passar dos 200. Qual que é o problema de chegar a 200? É... Não saber o quanto que o trem vai levar para frear, né? Eu nunca freio um trem nem nessa velocidade. Poder ir a desligar o limpador agora, né? Dessa vez foi estranho porque não precisou fazer teste de freio, nada. A gente foi direto. Não sei se eu que deveria ter feito. Mas aí não... Não teve que ligar a luz atrás ali. Tem a energia auxiliar. Porque eu acho que a gente não precisou ligar o... O trem do zero, né? Ele já estava preparado para sair. Porque se não tivesse preparado, a gente ia ter que ligar aqui atrás. Tem a energia auxiliar, que é a energia da pantográfica. Levantar ela, fazer o teste de freio e daí vai. Ó, chegamos a 200, rapaziada. A gente já vai sair ali daquele jeito. 213 km por hora, hein? Pega. Vamos dar uma olhada de fora aqui. Vamos lá. 230. Agora embalou, hein? Caraca, agora embalou mesmo. 250. Vai, porra. Zen 67. Zen 70. Que loucura, hein? Olha isso. Deixa eu abaixar aqui. Que da hora, velho. Opa, 293. Passei um pouquinho. Ah, está inclinado. Que ferro, hein? Aqui a gente vai ser multado, hein? Creio, trem. Eu não vi a inclinação. É bom cuidar essa inclinação aí. E ficar agora... Ficar de olho que tem uma inclinação. Agora é 63 km de viagem. Ah, o 30 Trum, rápido que está até... Ih, caramba, de novo. Meu Deus do céu, 311. Aqui descarrilhou, tá? Vou deixar em 50 aqui. Aumentou a inclinação agora. Caraca, é muito... Muita coisa acontecendo. É muita coisa acontecendo, cara. 280 km por hora. Agora inclinou. Agora seria bom eu usar o... O seletor de velocidade lá, né? De cruzeiro. Seria muito bom. Porque aí eu não preciso ficar toda hora ali mexendo. Cara, gostei, hein? Aumentou a inclinação. Aumentou a inclinação. Aumentou a inclinação. Vocês viram que mesmo com... Eu pisando fundo ali, né? Entre aspas. Mas a manete toda pra frente. Ele não ganhava. Ele não ganhava velocidade. Tem 77. Cara, que massa, hein? Muito massa, velho. Muito rápido. Tá ganhando velocidade ainda. 53 tem que ficar de olho. É muita coisa acontecendo. Tem que sempre ficar de olho ali na... Nas velocidades, né? De repente pode... Tá acontecendo alguma coisa ali pra mudar de velocidade. Então tem que ficar de olho. Ó, 320. Vai aumentar mais ainda lá na frente. Agora o bicho vai pegar. Eu nem sabia que tinha mais de 300. Tô achando que... Eu tô achando que esse jogo vai acrachar, rapaziada. Antes de eu chegar lá. Deixei no coast e ele tá ganhando velocidade. Porque ele tá declinado ali a 1%. Então ele ganha velocidade sozinho. Rapaziada, eu vou fazer uma parada aqui. Eu vou... Tem um negócio aqui que a gente bota pra salvar. Eu acho que eu tirei. Aqui, ó. O voo é salvar, cara. Porque eu tô achando que esse jogo vai acrachar. Tá louco. Tá dando umas travadinhas. Estranho. Ó, agora vai aumentar a velocidade, eu acho. Vai pra 320, pelo que eu entendi. 320. Já apitou ali avisando. 320 km por hora tá liberado. Com chuva. Que loucura, hein, meus amigos. 310 km por hora, vou botar na câmera de fora, não quero nem saber. Massa pra caramba, hein. Nossa, pra caramba, hein. E vai... 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 Olha o descidão. Bora. 310. E agora... 320 km por hora, hein. Muito bom, muito bom. Ó, o freio em 78 pra não ganhar velocidade, ó. Mesmo assim tá ganhando. Caraca. Passou. Deixei. Eu vou começar... Eu vou começar a deixar abaixo, hein. Vou deixar a velocidade abaixo, porque senão... A gente corre risco aí de... Passar muita velocidade. Vocês viram que tava o freio aqui, ó. Lógico que não era esse freio aqui, né. Vou sempre andar um... Uns 20 km abaixo, né. Vou cuidar, porque senão passa. 3,5 de... Declinação, o trem ganha velocidade mesmo, com o freio no máximo ali. 36 km, a gente tem 8 minutos pra chegar lá. Eu acredito que com 20 km pra chegar, ele já começa a pedir pra diminuir a velocidade, ó. É muito rápido, né. Ó, essa média de velocidade tá ótima. Quase 300. Vamos manter um 300 então aqui. 300 km por hora, hein. Nossa, chegou a travar tudo. Nosso amigo passando ali. 7 minutos pra chegar a 30 km... De distância. Nossa, deu uma pulada aqui agora. Acho que a gente tá atrasado, hein, né. Não sei não, pelo que eu tô vendo aqui. Ó, ele tá fazendo... Deixa eu ver. É, não dá sim. É um quilômetro mais ou menos a cada uns 20 segundos, eu acho. É, a gente vai atrasar, eu acho. Até porque daqui a pouco ele vai pedir pra reduzir a velocidade. Lógico que a gente não vai chegar lá a 300 por hora, né. Mas daqui a pouco a gente já vai começar a reduzir. Cara, gostei da experiência, hein. Eu queria ter feito... Eu queria ter... Eu queria ter... Eu queria ter jogado já no... No Tracy World 4, mas eu fiz muito a San Bernardino, né. Eu fiz ali. Acabei fazendo a série lá. Até agora, nenhum aviso de mudança de velocidade, então. Ih, acho que não vai dar não, hein. Eu deveria estar andando próximo dos 320, então. 3 minutos, é, tô atrasado. Diminuir pra 300. Vamos até a baixa do 300. Muito massa, hein, velho. 270. A gente, 270, acho que eu não vou freando, hein. Falta quanto tempo? Talvez eu tenha que começar a aplicar um pouquinho desse aqui, hein. Vamos ver. Não apareceu ali ainda. Já estamos a 8km. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já tá aparecendo até 200 ali. Acho que vou começar a aplicar um pouquinho esse aqui. Opa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. 160, 130 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E acho que a gente perdeu Caramba, a gente perdeu o trem Meu Deus Caramba, a gente perdeu o trem Obrigado a botar o de emergência Depois que eu vi que Depois que eu vi que tava chegando já Que loucura Atrasados aí, dois minutos Caramba, foi uma aventura boa hein rapaziada Fala sério, muito massa Muito massa mesmo Gostei bastante Eu acho que esse atraso foi Velocidade muito abaixo Muitas vezes ali E a saída ali também A saída ali eu demorei bastante Chegamos meus amigos Abrir a porta da esquerda Bora tirar nossa fotinho Tchau 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 E aí Tem gente entrando aí também Ó, já abriu um solzinho aqui agora, hein Vou desligar o limpador aqui Abriu um solzinho Fechar as portas E acabou É, atrasamos bastante Não fechou? Good work, that's all for the journey E aí Ainda deu uma medalhinha de ouro, hein Olha, não apareceu Naquelas horas ali Que eu estava acima da velocidade Não apareceu nada aqui Noventa e três quilômetros de distância É isso, meus amigos Muito obrigado a todos aí Cara, muito massa a experiência de andar a 320, mais de 320 km por hora no TGVzão da massa Espero que tenham gostado do vídeo aí Fiquem atentos para os próximos vídeos Fiquem atentos para os próximos vídeos Não esqueçam de ativar o sininho Se inscrever no canal E deixar aquela curtida para a gente alcançar bastante gente aí, beleza? Obrigado a todos Deus abençoe vocês E até mais Fui E aí E aí Se inscreva no canal.